Se liga no papo que eu tô na casa do Gaspar E vou chegando no freestyle, mandando na sagacidade Eu tô dando um estrago no cigarro E o freestyle é foda, neguinho, eu chego e não me esbarro Então vem no sapatinho menor, na sagacidade Novinha mande nude lá no Whatsapp Eu tô fechado com o dogue que era emo E o que o Johnny tá chapado, eu chego aqui desenvolvendo Bagulho é muito sério Eu vou chegando no freestyle, vou mantendo o meu critério Então se liga no papo balado, tranquilo moleque Para de perraça que eu chego flipando com os irmãos do lado Tranquilo moleque, TDL tá na casa, então Pega na visão, neguinho aqui não se ilude Na moral, Gaspar e vai postar no YouTube Oi, na moral, é Doug Silva, Facebook TDL é o clã, hashtag manda nude Aê, no peli na pele Manda nude, hashtag TDL Bagulho é louco, irmão, deixa eu te falar É o Johnny que chega pesado aqui pra confirmar Tô junto com o nego, drama aí com o Doug Já peguei novinha no public, se também atrás da Soug Só pra tu ver como é que eu já chego desenvolvendo Mostrando pra tu como é que eu já chego Mostrando como é que eu faço talento Você me engana, você reclama Fim fechando com o nego, drama Então pegando a Mariana de pijama na minha cama E o bagulho é muito doido O verso é comum Já peguei até novinha lá no balão do MP1 Deixa logo eu te falar E eu sou freestyleiro E eu pego as novinhas e tranco no galinheiro Então novinha safada Moda novinha da xereca Se liga no papo bolado com o Chogo Modando minha rima que é discreta Então véi Sou o nego, drama Que pega e arrasta pra cama Eu quero toda semana E ele pega a tal da Mariana E a ao, eu vou chegando na palinha Se liga no papo que eu chego pesado e rimo sem gracinha Porque cê tá ligado, não é brincadeirinha Eu vou chegando e vou fazendo a rima aqui Na moral, porque cê tá ligado na base do instrumental Olha a moral como é que eu mando a palinha Se liga no papo, Doug rima a lourinha, perde a calcinha Mas na moral que eu tô louro eu sei Mas mesmo assim nego drama do meu lado E eu sou sensei, Johnny é gay Vou chegando, tá ligado Eu vou chegando com os meus aliados O bagulho não é improvisado Olha só, parceiro Vou mandar no free Forte abraço pro chacal que tá na hora de dormir O cara foi pra explicadora Deu uma de burro, saiu voando na vassoura Bagulho é muito sério Na moral não tem pouso Não pega o Mariana Quem gosta de piranha é água doce E o Lione vem virando no bitch Mostrando como é que eu nasceu Mostrando freestyle E você tá ligado, não fica nem triste O bagulho que é louco e o bitch já voltou E o chacal ficozão até agora não chegou E o bagulho é muito doido Minha rima incendeia E gordinha manda no dia da pepeca de baleia Então deixa eu te falar Não vai eu te comendo, mas eu até cheguei a travar Mas mesmo assim eu vou improvisar Eu tô na casa do Gaspar e eu vou mudar o bitch Eu sou o nego drama Arrasta ela pra cama E como na semana Renovei a tela gama Eu sou o nego drama Na casa do Gaspar Eu sou o macaco Rimo de sol Gosto até trindade Sou MC Doug E o meu nariz é grande Novinha safadinha da xereca Tá com sangue então Não dá menstruada para o bonde Bagulho tá doido vem que vem na rima Chega e não se esconde Tá ligado mano que a rima é discreta Bota xereca na reta Vareta 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 Não tem intuito adiciona no Facebook Rodrigo Pereira Júnior Aí Na sagacidade Menor eu vou rimando até trindade Bagulho é louco daqui a pouco eu vou pro shopping e parteja Tá ligado e a rima não é de feite Conhecido vou levar deixa logo eu te falar Vou levar novinha pro banheiro e botar Deixa logo eu te falar eu mando aqui no proceder E vai pagar a minha entrada na pub Isso aqui é um cachorro menor eu tô tranquilão O Johnny tá tão chapadão tá pensando que é um tubarão Não dá pra entender meu aliado Por isso meu parceiro eu chego mandando no improvisado Nem vem pra lá do leão daquela vez Se liga no meu papo eu vou chegando menor que eu não sou chinês Na moral neguinho tu vai pra porra O cachorro tá presente só pra pegar as cachorras E os cachorros chegou sem negócio e sem carro O rimando tá ligado o freestyle birimbolo Porque cê sabe neguinho na rima e eu não sou cocô Porque eu faço com o amor vagabundo que é amado Tá entendendo? Lá fora tá chovendo Bagulho é muito duro e nego chega e fala que eu era emo Eu era sim e que se foda E quem bater de frente na rima eu quero mais é que se exploda Então se exploda todo Porque cê sabe eu chego mano eu falo e não me foda Porque cê era emo de verdade Vem mas se não chega pra puxar agora na sagacidade Pega a história pode gravar o freestyle sozinho? O que me busqueu meu mano aliado O salve pro Pedrinho que também já tá fechado O salve pra geral do Whatsapp boladão Quem não tem vai ficar sem ter que eu tenho disposição O bagulho é muito louco Nego drama quer rimar mesmo assim o Johnny Chega tranquilo pra improvisar porque Sabe que nós brincamos Já arrumamos bagulho pra botar cigarro e sua mãe cheirar assim E o bagulho é muito doido minha rima é nobreza E o salve pra Sueli quem é de Fortaleza O bagulho é muito louco e eu mando aqui na brisa Eu tô ligado no Face que ela é líder de torcida Mas oi tá tranquilo eu mando no proceder O Vasco tá na série B Fortaleza na série C O bagulho é muito doido menor deixa eu te falar Eu vou chegando no freestyle pronto pra esterilizar Então vem eu mando na moral E o meu café é hoje que fome e hoje com mingau Não dá pra entender minha vó tá enchendo o saco Bagulho é muito doido eu mando no improvisado Vem não tô de bobeira Bagulho é muito doido eu faço aqui na gingadeira Se ligar no papo neguinho sem brincadeira Tá ligado eu vou chegando forte abraço pra ana carreira Se ligar no papo é um soco na lata Oi na moral o bonde aqui quer vira lata Tá ligado vagabundo ninguém que não dá tapa Se ligar no forte pra forte abraço pra esterilizar É chata porra mas ela é maneira Tdl nós não tá de brincadeira E gaspare isso é ruim Adiciona Tdl que o bagulho é doido Olha a cara feia ó Olha a cara feia ó